MÚSICA Fala meu povo do canal, Caminhoneiro Amigo Oficial, muito boa tarde a todos. Hoje, 29 de fevereiro de 2024, pessoal. Olha, olha que a gente tá aqui, ó. Estamos aqui em Toledo, pessoal. Estamos em Toledo, Paranazão. Aquele mastro lá, tá vendo aqui? O símbolo da maçonaria aqui de Toledo, pessoal. É isso aí, é o símbolo da maçonaria aqui de Toledo. Pessoal, 19 horas e 45 minutos. Hoje é quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024. E pra quem tava pedindo aí, né, pessoal. Vou mostrar aqui o posto aqui, ó. O pessoal só tomando uma cerveja, comendo uma carninha ali, né. E pra quem tava pedindo aí, pessoal, pra mim mostrar, né, o caminhão. Vou mostrar hoje. Consegui lavar ele hoje. Vou mostrar ele pra vocês agora, nesse exato momento. Bora lá? Vem comigo. Mostrar aí o conjuntão aí. Tá limpinho agora, chique e bacanizado. Bora lá, vem comigo. Então é isso aí, né, pessoal. Ó, tamo aqui, Toledo, né. Aqui, ó. É a unidade BRF, né. Todo esse terreno aqui, ó. Vocês veem aqui, é a unidade BRF. E segue lá pro fundão também. Onde tá descendo aquela van aí, ela ia descer, não desceu, né. Onde tá descendo aquela moto também, ó. Desce lá pra baixo, como vocês viram no vídeo. É a unidade BRF. Aqui tem, é, frigorífico, né. Abate de frigorífico e fábrica de ração, que é lá na entrada da cidade. E aí tem aqui, ó, o posto, né. E olha só, olha, 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 olha ele aí, meu povo. Olha o conjuntão aí, ó. É, olha o conjuntão aí. A pena que o sol tá batendo, né. De frente, tá atrapalhando um pouquinho. Mas olha só, esse aí, ó. É, é o brinquedinho novo. Vocês tão vendo alguma coisa lá em cima, pessoal? Ó, a cabecinha dele lá, ó. É, é ele lá, ó. É, é. Eu vou abrir a porta aqui, pra mostrar pra vocês, pessoal. Né, vou abrir a porta. Ó, tá fechado, né. Olha ele lá, ó. É, ele tá ali, ó. Vou abrir a porta aqui pra vocês verem. Né, olha ele. É, meu povo. É o Jimmy. Quem queria ver o Jimmy. Olha o Jimmy aí, pessoal, ó. Olha o Jimmy. Né, olha o Jimmy. Aqui, né. Olha só. Daqui a pouco eu vou dar um passeiozinho. O cara buzinou e ele assustou. Né, Jimmy? O cara buzinou e você assustou, né. Mas é isso aí, pessoal. Vamos fechar de novo aqui. Vamos ver se eu consigo atravessar do outro lado ali. Pra mostrar o conjunto aqui pra vocês. O sol tá batendo ali, ó. Tá um pouquinho atrapalhando, né. Mas é isso aí, ó. Tá vendo? Então, meu povo. Tamo aí com esse conjunto. Né. É... O Actros 2023. Já 2024. Né. O ano dele. 2023, 2024. Ele é o 2548, pessoal. 2548. Olha só. Né. E pra quem tava aí pedindo pra mim mostrar ele. Tá aí, pessoal. Certinho. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, meu povo. Tchau. Tchau. Tchau.